Um casarão antigo da década de 50, bem no centro da cidade. O imóvel foi revitalizado para se transformar em um espaço cultural. A casa vai receber exposições de artistas independentes, debates, rodas de conversa e shows musicais e artísticos. O fato de ser aqui no centro, escolher esse casarão antigo, para mim é uma resistência da estética arquitetônica mesmo da cidade, que a cidade, revitalizando essa estética, traz de volta um pouco da vida do começo da cidade de Goiânia. E o espaço ele pretende trabalhar com exposições, músicas, rodas de conversa, debates. Um dos objetivos do projeto é ajudar a revitalizar o centro histórico de Goiânia, movimentando a região, trazendo cultura e é mais uma opção de lazer para a cidade. Essa opção agora é muito válida e não só no centro, mas em outros espaços da cidade também, nós percebemos pessoas que desenvolverem essas casas com um potencial de serviços, que mantém uma estrutura maior e em benefício disso, várias opções de serviço, lazer e sem contar o arte-decor. No local também funciona uma barbearia, a redação de um site, editora, estúdio de tatuagem e ateliê de arte. Além de um bar que é para o pessoal curtir à noite. É um espaço que eu acho que fica bacana, é o pessoal antenado, muita gente jovem, né? E assim, isso agrupa muito, porque de repente você vê valores que vão explodindo e a gente tem que estar aí, né? Dando apoio e o espaço é maravilhoso, é um espaço de lazer, é cultura. A arquitetura do local mistura os elementos de um casarão antigo e do modernismo. O espaço chama a Liberté, que é uma referência à liberdade de expressão e à resistência da arte e da cultura. É a única forma que tem da gente alimentar, da gente incentivar as pessoas a estar dentro de centros culturais, é assim, é reunindo todo mundo e fazendo a coisa acontecer. Sim. 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 Sim.